Fiquem na paz, vem aí o RedeTV News A todos, muito obrigado Fiquem na paz, tamo indo embora E tchau, sobe, cadê a letrinha, né? É um minuto, quando a gente tá cantando alguma coisa As letras sobem e acabam E a gente fica no vácuo Quando a gente entrega pro RedeTV News Eles deixam nós aqui, esperando passar o tempo Aí, olha, um minuto Aí a gente corre, corre, não adiantou de nada Aí eu não vou cantar uma música pra não deixar o Lacombe É Quer ver? Eu vou pedir uma música Vê só, viu? Qual é a música nova A do pote, a do pote, a do pote, a do pote O do pote e o do satan Sabe qual é ela, ô, 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 ruxo? Vai, vai O maconheiro passa o dia todo Bebendo no boteco De dia fuma maconha e a noite dá o caneco Deu um tapa na macaca só para relaxar Pra comprar mais verba Começou a assaltar Só que ele encontrou os homens da Rocambe E agora vai direto pro pote do satanbe Focou tiro com o som e o diabo levou E a galera toda animada cantou Pote, 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 pote Bote logo o maconheiro dentro desse pote Bota, bota, bota mais Bota mais maconheiro no pote do satanás Bote, pote, 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 pote Bote logo o maconheiro dentro desse pote Bota, bota, bota mais Bota mais maconheiro no pote do satanás Tá bom? Tá bom, senhor do gás Rapaz, um minuto longo quando a... Agora quando a gente quer esse espaço Não, não dá mais não Acabou Acabou, corre Fala mais não Tá ok Agora É interessante Eu não entendo Eu não entendo Querem me calar Querem me calar, olha Querem me... Querem me calar, é É Pode, intriguei e tal É assim Tá querendo me calar, é Ah, quer beneficiar o Dante E a Nayanda, né Tá vendo Hum É me prejudicar, ué Hum Não Você não é bolsonarista É não, ela sabe isso É nulista É, né É É É canhota Deixa a palavra Ei Eu posso comentar É Agora quem tá brigando comigo agora Posso, né Adivinha quem tá brigando comigo agora E tentou me processar Já acabou de chegar o processo É É Como já não bastasse o ex-prefeito de Manaus Querendo que eu cale de todo jeito Que é pra ver se ele Vai atrapalhar a campanha dele Agora é a vez de quem? Quem? Amazonino Mendes É Acredite Vocês acreditam Acabou de chegar Tem uns 30 minutos Um oficial de justiça Que é pra silenciar Se queira Calar a boca Por que que esse povo tem tanto medo de mim? Por que que vocês tem tanto medo de mim? Porque isso é medo E usam a justiça Lamentavelmente Usam a justiça Pra Fazer Pra não souber o prazer, né Nada Processa ele que ele cala Ei Não, não, não O senhor Eu acho que o senhor tá confundindo Não processa ele que ele tem medo Nino Nino Vou chamar o senhor de Nino Pra ficar na intimidade Nino Não sei quem o senhor é Nem o senhor precisa saber quem eu sou Agora o senhor Não vai me calar Não vai É o senhor e Arthur Arthur acha que vai me calar Processa Ele quer o que? Encobrir Tudo que a família fez Quer encobrir É público e notório, tá? Tá no Google Tá em tudo que é lugar Oi Vai querer tapear todo mundo Desculpe, desculpe Não se fala nisso A eleição está aí Muda o nome da mulher Muda o nome dela Pra ninguém ver Não lembrar do caso É público e notório Vocês causaram o problema Não foi eu não A minha obrigação aqui é Divulgar Criticar Porque me dá esse direito Aí teve um sacana Lógico Baba ovo do Arthur Que fez assim Se que ele está perseguindo O Arthur Isso é política É não, lindo É não Eu estou falando ele de justiça De justiça Você é um baba ovo Dele Tá pedindo voto pra ele E tá certo Porque senão você perde seu cargo Não vem mais Agora Eu parar de falar aqui Não Isso é político Olha aqui Deixa de ser É mimizento agora Quer fazer Isso é político Não Essa história tem uma vida perdida Que não se fala mais Isso é o assunto Silêncio Pra que não volte à tona Não é? E que ninguém fale mais no assunto Como não falar? Como vocês querem? O que vocês querem fazer? Como? Me expliquei Tem alguma solução? Se tivesse Você já tinha usado Agora Ficar processando Se queira Ô rapaz Eu recebo process Olha E tem um advogado Pra isso Eu tenho direito A legítima defesa Eu não sou brasileiro Nós vamos nos defender Agora Não é porque Você está me processando Que eu vou parar De falar Entendeu agora? Essa é a diferença Vocês calaram A vida inteira As pessoas Aqui no Amazonas A vida inteira Processa O cara homem Deixe pra lá Essa família É muito importante Eles têm altas amizades E eles vão É melhor deixar pra lá Ei Ô Nino Nino Ah não Nino Comigo não Nino Ah Nino Vai fazer tua campanha Você está fazendo o certo Concorrer Você já foi Quer ser de novo O povo que escolhe o melhor Não sou eu que vou Do nada Do nada Mas sabe o que É medo É medo da opinião Da crítica Por quê? Todo mundo quer falar bem agora Por quê? Todo mundo calado E aqui a gente continuou falando E olha que eu nunca mais tinha falado nada dele Nunca mais eu tinha falado nada dele Mas sabe o que Isso é uma pré Para Reação Faltam poucos dias Pra eleição Como falta poucos dias Qual é a ideia? A gente processa Chega a intimação Se queira vai ficar com medo Vai recuar Vai recuar Com medo Da justiça Eu não tenho medo da justiça Eu respeito a justiça Eu acato Não discuto Quem anda com a verdade Quem tem que esconder alguma coisa São vocês Eu não Já mexeram Reviraram a minha vida Ei Nino Estou chamando tudo de Nino Na intimidade É uma pena Que estão fazendo com o senhor Eu tenho dó Eu já falei aqui Eu tenho dó Do que estão fazendo com o senhor Porque Nessa idade Com essa saúde Fazer o senhor Viajar esse estado todo É de fazer dó Eu não faria isso com o meu pai Eu não faria isso com o meu avô Com o meu bisavô Você faria O que estão fazendo com esse homem hoje Com o seu pai No estado de saúde que ele está hoje Você faria isso? Fazer ele viajar Num avião desse tamanhinho Pra fazer campanha Sabe? Poxa É uma covardia Ô Nino Eu estou do teu lado Eu estou do teu lado Nino Eu estou com dó Da tua situação Saúde Eu estou com dó De você Que você prestou Um serviço bacana Na Amazonas Deve ter prestado Senão você não Tentaria voltar Eu não conheço Mas falam bem do senhor Falam muito bem Agora o senhor Querer me processar Pra que eu fique calado Ô Nem o senhor Nem o Arthur Neto Vai fazer isso não Já deu certo com outras pessoas Comigo não Pode esquecer Mas vai mandando Eu estou juntando aqui Pra mostrar ao povo Antes da eleição Cinco dias eu mostro Você diga Processo número um Número dois Só dos que estão com medo 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 E é medo não Tenha respeito